Música Matheus Bahia, perna canhota, cruzamento, onda nega, pro gol, pro gol, pro gol Bola levantada na área, chegou Matheus Bahia, tocando o primeiro gol Escapada aqui pela esquerda, a chegada é boa, gol Matheus Bahia, bateu Música Escapou ali do Jorginho, virou na esquerda, Matheus Bahia, disse que vai chutar Música 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 Música